Se você quiser saber, cidadania é pra você, preste muita atenção que eu vou te explicar. Fique bem quietinho pra você escutar. Se você não me escutar, você não saberá. E agora eu vou contar sobre direitos e deveres do Estado. Se você não me escutar, começa a dizer, você não saberá. E agora que eu já li, vocês vão entender, vocês vão ler. Como não sabem? Como todos sabemos, estamos nos preparando para comemorar o dia da nossa independência como nação. Qual a importância disso? Alguém pode me dizer o que significa independência como nação? Eu posso! É importante saber o que estamos comemorando. Em primeiro lugar, precisamos saber o que há numa nação. Um grupo de pessoas que ocupam o mesmo território e compartilham a mesma língua. Equosuntos, uma sociedade organizada e regida por leis a qual chamamos também de Estado, ou seja, nação brasileira ou Estado brasileiro. Mas o que é ser uma nação independente? É um país livre, senhor de suas decisões e ações. E o que eu ganho com isso? Quando você nasceu, recebeu o nome e passou a obedecer uma família, adquirindo assim direitos e deveres, em relação a ela. Ao mesmo tempo, você passou a fazer parte de uma nação e com ela também tem relatos. Direitos e deveres. Chamamos a este fato de identidade nacional ou nacionalidade. Quais são esses direitos e deveres? Esses direitos e deveres que falamos são como elos de uma corrente. E cada um deve cumprir a sua parte. São eles. Eu sei dizer, direitos e cidadão são deveres do Estado. Direitos e cidadão são deveres do Estado. Direitos e cidadão. Organizar a nação criando leis e impostos para garantir o desenvolvimento, promovendo a ordem e gerando o progresso. Deveres do cidadão. Cumprir as leis e pagar os impostos. Deveres do Estado. Promover junto ao seu povo, bem-estar social e o desenvolvimento econômico através de garantia de saúde, Criando ambulatórios, rios, hospitais, promovendo campanhas de vacinação para explicar e radicar doenças e orientando a população. Educação. Construindo escolas, formando, mantendo professores e criando cursos profissionalizantes e incentivando pesquisa científica e tecnológica. Assistência social. Assistência social. Criação de creches, asilos e orfanatos. Bem, como assistência aos desamparados, projetando a família, a força e a juventude. Trabalho. O desenvolvimento de uma nação depende de que todas as pessoas tenham trabalho, digno e capaz de promover o próprio sistema de sua família. Moradia. É a obrigação do Estado garantir que, através de programas de financiamento. Cultura. É dever para o Estado permitir e proteger as manifestações culturais do seu povo, seja ela artística ou religiosa, através de programas de preservação do patrimônio cultural. Esporte e lazer. É a obrigação do Estado garantir que todo cidadão dispõe de tempo livre e espaço para conviver de forma pragerosa com seus familiares, vizinhos e amigos, criando praça de jardim. Patrocinar o esporte amador, criando locais apropriados para seu desenvolvimento. Isso tudo se encontra na Constituição. Toda nação independente tem a sua Constituição, que é um conjunto de leis destinatáveis a assegurar todos eles, direitos e deveres sobre quais falamos. Agora eu sei o que estou comemorando. Viver em um país livre e com todas as garantias. Então, vamos lá. Todos juntos, com alegria e disposição, peguem seus instrumentos e vamos ensinar. Um, dois, e três. Se você quiser saber, cidadania é pra você. Preste muita atenção que eu vou te explicar. Fique bem quietinho pra você escutar. Se você não escutar, você não saberá. E agora eu vou contar sobre os direitos e deveres do Estado. Se você não escutar, como ela diz, você não saberá. E agora que eu li, vocês vão aprender. Sem precisar ler. É, né? É, né? É, né? É, né? É, né?